Bebê? Sim? Bebê sim! Bebê tem? Bebê tem? Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge, durududu Foge, foge, durududu Foge, foge, durududu Foge, foge, é Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Foge, foge, durududu Foge, foge, durududu Foge, foge, é São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Longo e curto Vamos achar os opostos Longo e curto Opostos Esse trem é longo O ônibus é curto Esse bloco é longo Esse bloco é curto Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos Vamos achar mais opostos Longo e curto Opostos Essa meia é longa Essa meia é curta Essa calça é longa Essa calça é curta Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Vamos cantar todos juntos Opostos Vamos achar mais opostos Longo e curto Opostos Essa colher é longa Essa colher é curta Esse canudo é curta Esse canudo é curta Esse canudo é curta Esse canudo é curta Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Oh 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 Vamos achar mais opostos Vamos achar mais opostos Longo e curto Longo e curto Longo e curto Esse doce é longo. Esse doce é curto. Existem muitos opostos. Vamos cantar todos juntos. Opostos! Yeah! Vamos achar mais opostos. Longo e curto. Opostos. Suas partas são longas. As minhas são curtas. Seus braços são longos. Os meus são curtos. Existem muitos opostos. Vamos cantar todos juntos. Existem muitos opostos. Vamos cantar todos juntos. Opostos! Opostos! Sim, papai! Comendo doces. Não, papai! Está mentindo. Não, papai! Abra a boca. Bebê, 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 cadê você? Bebê, bebê, bebê. Sim, mamãe! Comendo biscoitos. Não, mamãe! Está mentindo. Não, mamãe! Abra a boca. Bebê, 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 cadê você? Bebê, bebê, bebê. Bebê, bebê. Bebê, bebê. Sim, papai! Tomando sorvete. Não, papai! Está mentindo. Não, papai! Abra a boca. Ah, 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 ah! Bebê, bebê, cadê você? Bebê, bebê, bebê. Sim, mamãe! Comendo chocolate. Não, mamãe! Está mentindo. Não, mamãe! Abra a boca. Ah, ah, ah! Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe! Pai! Hum, hum! Tomando suco. Hum, hum! Estão mentindo. Hum, hum! Abram as bocas. Não mentam! Andando, andando. Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Canção da família Mamãe, 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 onde está? Mamãe, mamãe, mamãe Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, 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 onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, 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 onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê, onde está? Bebê, 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 onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai Mamãe Irmão 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 Bebê, bebê! Bebê Tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge 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 É o fim É o fim Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acordem, acordem, mãe e pai Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, bom dia, bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Ah! 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 Ah Bom dia, é um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Vai embora chuva Está nublado hoje Eu quero sair e brincar Mas vai chover Vão embora nuvens de chuva Vão embora nuvens de chuva Vão embora nuvens de chuva Vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Vão embora para a diversão Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vão embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vá, 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 vá Vão embora, vá, 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 vá Vão embora para a diversão Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Vai embora, dinossauro Vai embora, dinossauro Vai embora, dinossauro Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão Vão tubarões, assustadores Vão tubarões, vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Brincar dentro de casa é divertido Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade objects they have A buzina do ônibus Faz bi 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 A buzina do ônibus Faz bi bi Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os faróis do ônibus piscam, piscam Piscam, piscam, piscam Os faróis do ônibus piscam, piscam Pela cidade Os parabrisas do ônibus limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os parabrisas do ônibus limpam, limpam Pela cidade Já vamos nós! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Pela cidade O motor do ônibus faz vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum Pela cidade Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Pela cidade Tão de animais Escutem! O que vocês ouvem? Oink, oink! Oink, oink! Oink, oink! Dururududu! Som de animais! Vamos adivinhar! Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá! Uma vaca na fazenda faz Mu, mu! Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink! Quá! Mu, mu, oink! Quá, quá! Mu, mu, oink! Dururudu! Dururudu! Rá! 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 Tururududu! Esquaque, esquaque! Esquaque, esquaque! Esquaque, esquaque! Tururudu! U U AH AH! U U AH AH! U U AH AH! DUURURURU DU DU! Sons de animais! Vamos adivinhar Um leão na selva faz R lib! Um papagaio na selva faz Esquoque-esquoque-esquoque Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tis, tis! Tururu-tutu! Aú! 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 Tururu-tutu! Sons de animais! Vamos adivinhar? Yeah! Uma coruja na noite faz Uh, uh, uh! Uma cobra na noite faz Tis, tis, tis! Um lobo na noite faz Aú! Uh, tis! Aú! Uh, tis! Aú! Vamos aprender o alfabeto! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Vamos achar as letras! A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, L, E, E, M, E, N O, B, G, G, R, K, F, S, T, U V, K, K, R, S, T U V W X Y Z Vamos organizar as letras! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora eu sei o A B C Na próxima vez posso cantar com você! Sim! Mercado do ABC em inglês! Bem-vindo ao mercado do ABC em inglês! Hã? Indo ao mercado do ABC em inglês! Com palavras em inglês em inglês! Em inglês! Indo ao mercado do ABC em inglês! Que palavras começam com A? A A Apple A A A Airplane A A Apple, Airplane, Alligator Indo ao mercado do ABC Com palavras em inglês Indo ao mercado do ABC Que palavras começam com B? B A, banana B B B Brother Banana Dad Brother Indo ao mercado do ABC Com palavras em inglês Indo ao mercado do ABC Que palavras começam com C? C Carrot C Cookie C Um... Meow Ah, cat Carrots, cookies, cats Indo ao mercado do ABC Com palavras em inglês Com palavras em inglês Em inglês Indo ao mercado do ABC Comprei tudo o que preciso É! 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 ACHEI VOCÊ ACHEI, ACHEI, ACHEI VOCÊ Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você É assim que nos arrumamos É hora de alongar os braços Alongar os braços, alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços, alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama, arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama, arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada! É hora de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavamos o rosto, lavamos o rosto Lava, lava, lava Escova É hora de escovar os dentes Escovar os dentes Escovar os dentes É hora de escovar os dentes De manhãzinha Escovar os dentes Escovar os dentes Escova, escova, escova É hora de nos vestirmos, nos vestirmos, nos vestirmos É hora de nos vestirmos de manhãzinha Nos vestimos, nos vestimos Veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia, dizer bom dia É hora de dizer bom dia, de manhãzinha Bom dia, bom dia, bom dia Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou, vovó Tubarão Vou, vovó Tubarão Vou caçar Vou, vovó Tubarão Vou, vovó Tubarão Continue fugindo! Foge, foge Turudududu Foge, foge Turudududu Foge, foge Turudududu Foge, foge Bebê Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turudu Foge, foge, turudu Foge, foge, turudu Foge, foge, é! São os e sábos É o fim É o fim Esconde, esconde Vamos brincar de esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde É a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde a minha mãe e o meu pai estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Agora é a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Sim, sim, festa na privada Tá pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim Tô pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Para fazer cocô? Privada! Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada? Sente-se Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para usar a privada Sim, sim! Força, força! Força, força, força! Está pronto para usar a privada Sim, sim! Uau! Testa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim! Limpar Se limpar Estão prontos para se limpar Sim, sim! Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Oh! Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, cocô! Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, cocô! Tchau, cocô! Adeus! Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim! Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim! Lave, lave Lave as mãos Limpinha! Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim! Festa na privada Até a próxima! Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, sim! Estão Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sentou Sim, me sentou Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata Bata Palmas Se está feliz Feliz Me imite Sim, sim! Tcharam! Ah! Está surpreso Está surpreso Sim, estou Sim, estou Se sente surpreso Se sente surpreso Sim, me sentou 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 Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Uau! Se você está surpreso Pode levantar suas mãos É! Se você está surpreso Me imite Uau! Uau! Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Se está surpreso Pode levantar as suas mãos Se você está surpreso Se está surpreso Me imite Uau! Aperte o botão Inscreva-se Se está surpreso 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 Se está surpreso